Olá, amigos do México! Tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim! Eu sou a Monalise Souza, aqui da cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul. Tenho 15 anos e hoje, hoje eu vim por indicação do meu grande amigo Hugo pra participar desse imenso concurso que está acontecendo aí na cidade do México. E eu escolhi tocar pra vocês hoje a música de Gilberto Bergamo, Surenha. Espero que todos gostem e um abraço do tamanho do Rio Grande pra todos vocês! Música 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 Música